Bom galera, vocês ainda não vão conseguir ver, só estou mostrando para vocês, ele veio dentro de um plástico, está super bem embalado. Boa noite meninas, meninos e outros, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo beleza? Vou fazer aqui um unboxing de um item que eu comprei para CB1000, vou abrir aqui e já mostro para vocês se eu consegui identificar onde abre a caixa, é claro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom galera, queria então compartilhar, né, uma compra feita nos Estados Unidos. E acreditem vocês, ou não, dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, tem outro grampo aqui, Jesus, dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, o correio americano demorou dois dias. Gente do céu. Gente do céu. Então foram dois dias para chegar dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. E nada mais, nada menos, nada menos do que dez dias para sair do Rio de Janeiro e chegar em Macaé. A gente vem muito bem embalado, aquela espuma expansiva. Eu vou mostrar já para vocês, deixa eu só... Aqui. Então aquela espuma expansiva aqui, veio para embalar. Já mostro aí. Está aí terminando, né, dez dias para vir do Rio de Janeiro para Macaé. Já estava entrando em desespero. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ele chega. Vamos lá. Aqui. Com essa espuma aí. E está todo protegido o item. Que já mostraremos para vocês. Então eu vou... Desligar. Para tirar essa espuma. Já já retorno com o vídeo. Bom galera, vocês ainda não vão conseguir ver. Só estou mostrando para vocês. Ele veio dentro de um plástico. Está super bem embalado. Foi uma dificuldade para tirar. Porque ele veio com aquela espuma expansiva. E aí ele ficou todo travado dentro da caixa. Tive que levar a caixa lá para fora de casa. Para poder tirar. Agora eu vou desembalar ele do plástico e mostrar aí para vocês. Mas só para vocês verem. Vou dar uma mostrada lá como é que ficou a caixa. Então galera, tem já um monte de espuma aí dentro do cesto de lixo. E dentro da caixa ainda está cheia assim. Então eu tive que ir arrancando pedacinho por pedacinho. Para tirar ali dentro da caixa. Vem muito bem embalado realmente. Bom galera, então está aí. O brinquedinho novo. Mostrando aí para vocês. É o escapamento novo para a CB1000. Está aqui. Mostrar ele aqui para vocês. É o de uma saída só. Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash aqui. Vamos ver. Não lembro como faz para ligar o flash dessa máquina aqui. Não liga. Bom. Então está aí. É um... É um... Yoshimura. Yoshimura. R77. Eu vou até virar aí a posição dele para vocês verem. Dá uma esperadinha aí só. Agora vamos ver uma posição. Então está aí. É um Yoshimura. É um Yoshimura. Ele é inox com a ponteira em fibra de carbono. Tem a opção também de todo em fibra de carbono, mas eu gostei mais desse. Está aí. É o brinquedinho. De novo, então, o meu é o que tem uma boca só de saída. Tem um modelo também que tem duas. Que é o boca em oito. Mas... Muito contente com o item em si e também com a forma de envio. Realmente, por enquanto, valeu a pena. Certo? Vou pegar aqui também um conteúdo extra que veio. Eu ainda não abri, mas creio que aqui dentro esteja, desse saquinho aqui, esteja então as abraçadeiras, os parafusos necessários para fixação do escapamento na CB1000. Certo? Então, beleza. É isso aí. Vou terminar esse vídeo aqui desse unboxing do Yoshimura. Certo? Bom, galera, então, para concluir aí o unboxing, então, eu abri lá a sacolinha. Então, os itens que vem são a flauta, né, para colocar nele. Aqui um outro saquinho que tem todos os parafusos e abraçadeiras necessários para fixação. Os suportes que vão coloados. Vem com o kitzinho de adesivo também. A abraçadeira maior que está ali, né. Vem um revestimento de borracha aqui, ó. Para não riscar o escapamento. E o manual de instalação aí dele. Tá bem, todo detalhado aí. Ele está em inglês, mas... Sem problemas. Certo? Então, está aí o kit completo. Vamos ver, então, depois se a gente faz um próximo vídeo instalando o escapamento, o Yoshimura. E também retirando o huricane que eu tenho no meu double cone IGP. E aí, se alguém se interessar também em comprar o outro escapamento, eu não vou me desfazer dele agora. Vai ficar guardado porque, eventualmente, eu posso querer trocar. Porque eu estou trocando ele porque eu enjoei do som. Quero um som diferente. Mas, na hora que eu enjoar também do Yoshimura, quem sabe eu volte com ele. Ou então, se alguém se interessar, eu vendo aí. Paciência. Tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.